Lobão! Lobão! Tudo bem, Lobão? Tudo jóia! Tudo bem, Lobão? O pessoal de Maringá ficou em pé quando você entrou. Olá, Maringá! Batendo muito a panela ultimamente? Batendo a panela. Eu sou um percussionista, baterista, então a panela mora na minha vida. É verdade que você quebrou uma colher de pau batendo panela? Você sacou, eu mandei logo no Twitter. Assim, a mulher começou a tocar panela, eu fui pro estúdio pegar um negócio pra fazer um... recarregar a bateria que tava caindo. Aí eu vi aquele panelaço e falei, pô, vou pegar uma panela, né? Aí eu peguei uma frigideirinha desse tamaninho assim, pequenininha, e um colherzão de pau. E o pan, pan, pan e... Cortou ao meio. O colher de pau foi pra... Quebrou a colher de pau. Mas cortou por uma boa causa, né? Ah, tá tudo bem então. Você acha que esse negócio de panelada resolve mesmo alguma coisa? O que que você acha? Eu acho que a panela está para o petista pau molenga, assim como o alho está para o vampiro. Ele morre de medo de panela. Você vê pela Dilma, né? Você vê, parece que... Panela... É verdade, ela deixou de se pronunciar no dia do trabalho, que é o dia mais importante pra eles, dia das mães também. A panela é o ó. O negócio é a panela. Panela nele. Panela. Mas você acha que a panela espanta mais petista do que carteira de trabalho? Olha, tá sim, né? Tá sim, tá sim, cara. Aliás, falando nisso, domingo agora e depois de amanhã tem outra passeata. Você vai? Tem, a marcha do panelaço. É uma coisa interessante, gente. Isso é uma coisa que surgiu... Eu fui retweetar um breguete lá no Twitter, que tinha lá... Vem pra rua dia 17. Porque nós temos que deixar claro que dia 27 de maio vai chegar aquela rapaziada que tá marchando lá em Brasília. É o pessoal que saiu de São Paulo e tá indo pra Brasília. Isso, que é o Movimento Brasil Livre. Eles tão indo a pé, não é isso? Isso. E aí o que aconteceu? Essa marcha do dia 17 foi pegando vulto espontaneamente. Foi uma combustão espontânea. Todo mundo foi começando a retweetar. Pensei, se sabe de uma coisa, eu vou, sim. Não tem uma centralização, não tem nenhuma organização. Vai ser todo mundo na rua agora. Uma coisa é certa. É o momento da redenção do povo brasileiro. Eu tenho certeza absoluta que a única coisa que vai modificar alguma coisa nesse país é o povo na rua, que isso intimida todos eles. E a gente tem obrigação de sair na rua. E cada vez mais, em cada vez mais números. Enquanto que no dia 17 todo mundo esteja lá para apoiar o impeachment da Dilma no dia 27, que vai ser pedido o impeachment no dia 27 de maio. E vai ter uma outra manifestação no Congresso Nacional, no Supremo, na porta do Supremo, lá em Brasília. Quem puder também ir pra Brasília, pega um carro, pega uma sandália, anda a pé, um avião, mas também é uma boa. Então, domingo agora, depois de amanhã, você vai estar na passeata. E quando você vai na passeata, o pessoal vem conversar, pedir autógrafo pra você? Ah, é muito emocionante. É muito emocionante porque as pessoas... Primeiro que não existe bagunça de baderna, violência, né? É muito amor, as pessoas se congraçam no público. Eu sou recebido sempre com muito amor, muito carinho. É sempre, eu fico muito emocionado. Mas não tem porque, como é espontâneo, vai de tudo lá. Você nunca discutiu com ninguém lá na passeata? Vai de todo mundo, mas é o seguinte, vai de todo mundo que tá afim da mesma coisa, né? Se eu fosse numa passeata da CUT, provavelmente eu não sairia muito bem, na verdade. Mas tem um pessoal que pede intervenção militar, vocês já se estranharam, não? Ah, é. Bom, eu acho o seguinte, acho que ficou meio demodê essa coisa. Sabe o que eu acho? Tá tão na cara que é o povo que vai determinar isso. E é uma coisa muito boa porque tanto o pessoal que pede passe livre, mas vim de sentar... O Estado nhonhou, o pai do governo, né? Ou você pede intervenção militar, você também pode pedir uma figura paterna pra gente salvar. E dá uma hora em que só nós, como povo brasileiro, podemos nos salvar. Podemos nós, como povo, como cidadãos brasileiros, podemos realmente modificar. É o único momento da história brasileira que isso tá acontecendo. Isso é muito sério, muito bonito. E só depende da gente, né? Não depende nem do governo, nem do militar, nem de nada. A não ser você pegar, suspenda seu churrasco, não coma sua feijoada, idem a macarronada. Vamos todos para a rua. Todo mundo, o Brasil inteiro, todo mundo de pé, não vai ter carro de som, provavelmente não tem nenhuma organização centralizando tudo isso. E eu espero que haja a nossa redenção, né? Ok, agora tem disco novo vindo aí, né? Sim, sim, eu tô fazendo disco. Pô, Danilo, eu tô fazendo disco lá em casa, Roger. Na sua casa? Sim, eu fico, montei um estúdio. Mas o tiozinho não reclama? Os vizinhos não falam? Não, eu estou profissa, vendei tudo. Botei bateria baixa, teclados, não sei o quê. Tô tocando todos os instrumentos. Você tá tocando tudo sozinho? Eu passei 10 anos estudando, lendo manual do Pro Tools. Mas por que sozinho? Você tá sem amigo? Porque o Claren também não tem amigo. Vocês podem se juntar e... Eu tenho muitos amigos, mas é que eu adcuri um sotaque peculiar em cada instrumento. E, pô, é um desafio, né? Você começar... Porque o disco vai ser o primeiro disco que eu vou adquirir total independência. Quer dizer, desde que eu pego a caneta pra escrever a letra, até que ele vai servir a crowdfunding pela Catarse. Então, a partir de junho, todo mundo pode pegar. Então, ele é completamente independente, feito todo lado de casa. Você fazer sozinho é parte do conceito que você quer passar? Faz parte do conceito, exatamente. E, assim, do conceito de independência, né? E de desafio, porque... Pô, eu não me deixaria, por exemplo, fazer um disco que eu levasse um chacumbringa, não. Eu tenho que tocar muito bem os instrumentos que eu tô tocando, entendeu? Então, é um desafio, realmente... Já tem nome o disco? Sim, o nome do disco se chamará O Rigor e a Misericórdia. Ô, louco. Ô, louco. É bonito, né? Desde quando você não lançava disco novo? Desde 2005. Eu ganhei um Grammy com o Acústico MTV. Lancei o Lino Sexy Brutal agora, no final de 2012, 2013. E aí, escrevi dois livros. Tô começando a escrever a segunda parte da minha biografia. Que é o 50... Sim, a segunda parte vai se chamar cinquenta e tantos anos a mil, né? Ah, não vai ser cinquenta e sete, não vai ser exato. Cinquenta e tantos. Não, porque é... Vai de 2008, quando eu chego aqui em São Paulo, até os dias de hoje. Hoje que vai englobar a feitura do disco, as letras do disco, como o disco tava sendo feito, e todas as minhas aventuras e peripécias com o PT. Eu sou da lista negra do PT. Somos da lista negra do PT, com muito orgulho, pessoal. Isso é muito chique. É muito bom estar nessa lista, é um prazer. Então, tem muita coisa pra contar, né? E aí, em março do ano que vem, sai o filme. Pô, louco. Em março vai sair? Quem vai te interpretar? Ainda não sei, ainda não sei. Eu posso sugerir um cara? Lázaro Ramos, cara. Lázaro! Porra, legal, cara. Ele tá em todos os filmes. Ele tem um físico que derrola. Assim, totalmente compatível com a minha pessoa, né? Bacana. Quando no seu filme estiver passando essa entrevista, quem vai me interpretar no filme? Pode ser você mesmo, as you are. Ah, não. Eu queria não. Ele é um patino. Pensa nisso, cara. Bom, eu posso perguntar pra ele. Mas eu acho que ele tá um pouco mais velho. Seria você daqui a uns 5 anos. Agora, voltando ao disco, vai ter uma versão espanhol do disco? Ah, isso também é muito legal. Meu querido amigo jornalista, o brilhante jornalista Manuel Martínez. Ele trabalha para jornalistas, acho que Associated Press, uma coisa assim, lá em Brasília. A gente se conheceu e ele fala 8 idiomas, ele fala até mandarim. E ele é equatoriano e tem uma musicalidade muito grande. Aí ele começou a fazer todas as versões de Llamamé, de Me Chama e não sei o quê. E aí, quando eu comecei a fazer as músicas novas, eu mostrei pra ele. E aí ele tava fazendo... Você mostrou pra ele? Eu mostrei pra ele as músicas novas. Tá, músicas novas. Legal. E aí ele começou a fazer as letras. E aí eu tô tendo aulas de pronúncia pra falar... E aí sairemos... Ah, você mesmo que vai cantar em espanhol? Claro. Imagina, eu vou fazer dois discos, um português e outro espanhol, tudo dentro de casa. O próximo é em mandarim, pelo que eu tô ouvindo. Olha, eu já fiz, eu já fiz uma música em russo, eu já cantei a música em russo. Como que ela me chama em russo? Eu não sei, também eu não sou um expert. Tá bom. Eu tive aulas de pronúncia em russo e aí fiz. Muito mais visceral. Parece o português... Ao contrário. Ao contrário. Tudo succional. Parece o disco rodado ao contrário. Rodado ao contrário. Mas eu sou bom, eu tenho um bom ouvido, então eu tô aprendendo a fazer um coaching, assim, de espanhol. E faremos uma turnê latino-americana com... Pensa em chamar o Huyo Iglesias pra fazer um dueto. Vamos chamar o filho dele. O Huyo Iglesias, pode ser legal. Tem tudo a ver. Tudo a ver. É um estilo, assim. Agora, é verdade que nesse seu trabalho novo tem uma música que você tinha feito pra Cassia Ehler, que ela não gravou, inédita? Ah, é. Essa música, cara, ela tá mofando no meu repertório. Eu, desde oito... Noventa e oito. Eu fiz pra ela noventa e sete. Aí eu visitava a casa dela. Ela gostava de música espanhola. E eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, Cassia. Eu vou fazer uma música que tenha um teor espanhol e blues, meio Billie Holiday. Aí eu fiz como se fosse aquele adagio de Aranjoese. Pararam! Que é manjadão. Aí eu peguei aquilo como... Tem até uma citação de Aranjoese. E fiz um blues rasgado. E ela começou a tocar. Aí, pô, o pessoal da oposição entrou lá e meio que boicotou a minha participação. Tem isso, não é? Porque, aliás, é uma pergunta que eu preciso fazer. Hoje você tá muito conhecido por ser antipetista. E muita gente esquece até que você antes de ser... Isso é músico, compositor e tal. Vai ser difícil lançar o disco nessa época onde o pessoal associa você mais à política? Algumas pessoas associam? É... O Roger se lembra. Quando eu era petista, também eu ia pro... Faustão cometi crime eleitoral pro APT. Eu sempre me joguei, assim, de cara, apaixonadamente, na vida pública brasileira. Eu sempre fui um cara que atuei, sabe? E sempre tinha, sempre um cretino dizendo, porra, você... Quase tirou a Globo do ar. Hã? Quase tirou a Globo do ar no dia da eleição. Quase tirou a Globo do ar. Meu pai recebeu o telefonema do Roberto Marinho. Foi banido do canal. Eu fui banido por 11 anos da Globo. Então, sabe, fora o fato de ter sido perseguido pela polícia. Os juízes me mandaram um mandado de busca e apreensão pra todas as polícias do Brasil que eu podia ser preso a qualquer momento, livremente. Aí eu tive que comprar um... Fui pro sex shop, comprei uma algema. Sou um cara limpinho. Aí, quando eu era... Eu era preso na praia de Ipanema, fazendo joga. Eu era preso no Macapá. Eu era preso no Campo Grande. Eu era preso em Maringá. Em todos os lugares. Quando a polícia chegar e falar... Ih, de novo. Vai, prende. Pô, mas a última vez que eu fui preso, cara, eu tava sem carteira numa moto. Aí tinha show no mesmo dia, lá no Canecão, no Rio de Janeiro. Tava eu e Regina, andando de moto lá na Barra da Tijuca. Pô, cadê a carteira? Falei, puh, esqueci. E o cara não me reconheceu. Aí me levou pra delegacia. Fiquei sentando na sala de espera. Só ouço, só o delegado dá um expor. Quando ele me olhou, ele olhou e falou assim... Você prendeu aquele mala! Solta aquele mala! Resultado. Com a minha doçura e simpatia, ainda convidei o delegado pro show. Agora, esse é o seu trabalho novo. Vai ter muita coisa acústica. Tem muita coisa acústica porque, pô, aqui em São Paulo, no decorrer da feitura, do disco. Eu queria fazer um disco cheio de eletricidade e tal. Teve muitos apagões, muitos apagões. E eu comecei a tocar bandolim, viola caipira. Só o Twitter era lobão elétrico, é por causa disso? Lobão elétrico porque tinha acabado de fazer o acústico. Aqui no Brasil, as pessoas têm um fetiche por acústico. E aí eu falei... Tava um sucesso o acústico, parará, parará. A gente ganhou o Grammy e tudo mais. Mas eu falei, se eu quero... Eu sou elétrico, faço rock and roll, meu Deus do céu. Mesmo que o acústico tenha, por incrível, o que faz ter ganhado o Grammy de melhor disco de rock. Pra você ver como é que o negócio tá ruim, né? E aí eu falei, pô, chega de acústico. Eu sou elétrico. Aí eu fiz um lobão elétrico e colou. Na verdade, sua personalidade é eletrizante mesmo. Então, ficou elétrico. Mas você não pensa agora em colocar lobão acústico? Porque dá pra mudar o Twitter. Não, porque eu sou elétrico e acústico do mesmo jeito. Eu tenho um show que é um power trio elétrico pra chuchu. E agora eu voltei pra fazer um show só eu sozinho, porque começaram a me boicotar no ano passado. Mas que tipo de boicote que acontece? Os caras invadiam o contratante, o Facebook lá do contratante. Começaram assim, ó. Se você contratar esse cara, a gente vai trazer vários ônibus, vai depredar sua casa, vão incendiar, não sei o que. É. E aí o cara se cagava todo, não é verdade? Aí vinha com motivos políticos, temos que cancelar. E nem é muita gente. Às vezes são 10 pessoas mandando 10 e-mails, parece que são 100 pessoas. São robôs, né? Pô, aí eu ia fazer o festival no Ceará. No festival do Ceará era outra coisa assim. Pelas posturas políticas de lobão, nós somos associados à caixa econômica. Isso é uma coisa assim do governo. E não é de bom alvitre chamá-lo porque ele é contra o governo. Pô, é uma politicagem dos infernos. É como se o órgão estatal fosse do governo e não... É, isso acontece um tempo tão agora. Como se fossem idôneos também. É, como se fossem idôneos, como se fossem de um partido e não todo mundo. Por exemplo, eu me inseri na Virada Cultural aqui de São Paulo, quando o PT entrou no governo, e já estava no meu nome. A Virada Cultural é da cidade de São Paulo. Você podia jurar que você ia apanhar? Nada, cara. Foi um recorde de povo, foi mais de um milhão de pessoas na praça. Mas o problema foi o seguinte, os caras que eram os curadores ficaram com raiva porque eu mandei no Twitter assim, avante galera, vamos invadir aqueles caras lá, porque eu quero tocar e os caras não querem botar, estão me botando. E o maior público da Virada foi o seu. O bom público da Virada foi o meu. Aí os caras falavam assim, puxa, o Lombão é contra o PT e tocou na Virada. São tão imbecis. A Virada é da Prefeitura. Eu não estou fazendo palanque do PT. Já fiz muito. E tudo de graça, diga-se de passagem. Eu não tenho nem um pouquinho de gratidão, né? Pois é, na verdade, esses caras me deram aquela parada do Faustão. Não é qualquer um que faz não, cara. Você fez propaganda pro PT durante o horário... Eu não fiz de graça. E olha que eu nunca fui PT, PT, porque eu, daquela época, eu apoiei o Roberto Freire. Eu fui PT porque eu não queria o colo. Eu acho PT cafonérrimo, aquela coisa MPB, cafona, aqueles caras meio chulepento, né, de sandália. Pô, eles são de péssimo gosto, né? São terríveis. São mentirosos. Eu... Mas naquela época eu não sabia que eles eram mentirosos, por exemplo. Ainda mais eles vinham com bandeira da honestidade. Eu falei, pô, não tem mais ninguém honesto. Vamos testar os caras, né? E aí eu fui. Agora, em dois anos de governo, eu falei, cacildes. Eu acho que eu errei a mão. Eu... Vamos com o acústico, cadê? Conversando aqui, você falou que as pessoas se amarram no acústico. Se amarram e tanto é que... Falei, pô, esse acústico foi meu arrimo pra Vida é Doce, meu primeiro disco independente. Eu saí pelo Brasil, eu não tinha nem hold, cara. Eu dava entrevista coletiva limpando o violão e falando com os caras. E eu vou fazer isso agora também. Eu pensei assim, ah, é? Eu vou encher a burra de dinheiro, vou botar minha caixa legal e vou preparar o show de lançamento. Não vai gastar com banda? Não, vou preparar o show de lançamento com a banda. Porque aí eu vou fazer um quinteto pra sair com... O disco, eu tô fazendo tanta gravação... Mas quem vai pagar? Lei Rouanet, imagino eu. Oh! Não, não, não. Exato, é por isso mesmo que eu vou... O nosso... Cara, sinceramente, a gente sabe disso. Eu conheço muito pouco, eu não conheço nenhum, praticamente nenhum artista hoje em dia, né, Roger? Que não tenha Lei Rouanet. Então você vai fazer uma inscrição em teatros, em casas de show, você tem que... Aí o cara fala assim, olha, você custa 20 paus pra você trazer a banda, uns 50 paus. E os caras já vêm, com a Lei Rouanet paga. Então você tem que competir, você tem que levar tua banda, pagar a sua banda, pagar a produção, pagar viagem, pagar estadia, e pagar passagem. E o cara vai lá, pega 50 paus com a Lei Rouanet e já vem com tudo pago. Então, o que que acontece? Isso é uma máquina de fazer bunda mole. Porque você pensa bem, cara. Desde que veio essa Lei Rouanet, só tem porcaria. Os grandes artistas que, se é que existe algum grande artista no Baraveu, só fazem cocôs pedorentos. Não tem porcaria. É assim, o negócio de Lei Rouanet é o seguinte. É o negócio do seguinte. Pra você fazer o edital, você tem que ter um pretexto. Então, o cara fala assim. Então, vamos fazer um... Artista morto. Vamos homenagear o Tim Maia. Vamos homenagear o Cavuva, o Renato Ruto, o Raul Fecha. E aí, pô, ficam chupando o sangue desses caras. Ou vamos fazer... Ah, vamos inventar aniversário de 53 anos de carreira. Sempre é uma H. Então, é o seguinte. O cara deixa de produzir disco novo, deixa de produzir música nova... Não precisa agradar o público? Se não gostar também... Não, na verdade, eles fazem uns editais. É um pretexto pra ter um cunho cultural. Ou também tem um... No outro dia eu vi um artista... Não, mas você acha que é pra ganhar dinheiro fácil? Claro! Porque você ganha um dinheiro... Pô, eu já ganhei esse dinheiro e eu devolvi, né? Quase 2 milhões. Mas... Falei... Fica pra tomar no cunho. Sou um homem, na verdade. Não vou ficar aceitando dinheiro. Com fé no brasileiro, na verdade. Agora, Lobão, outro dia eu me deparei com esse bonequinho aqui. Lobão Vinho! O que é? O que é não? 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 É o Lobão Vinho? O Lobão Vinho, ele surgiu quando veio aquela avalanche de cobrança. Essa cobrança de... Não vai pra Miami, não. Dizendo que eu prometi que fui pra Miami. Eu nunca prometi. Você não prometeu que ia pra Miami? Eu nunca prometi. Eu fiz um hangout. Acho que foi com o Olavo, alguma coisa assim. Eu tava... Primeiro que tá havendo uma defecções. Mil pessoas, todo mundo saindo do Brasil. Meu sobrinho agora acabou de sair. Passou em terceiro lugar na FAP. Nem foi... Pegou uma passagem sem volta e foi pra Londres. Ele falou, não quero ficar aqui. Não quero ficar um bunda mole. Então, nós estamos com êxodo saindo do Brasil. E aí, numa época que estavam me ameaçando de morte. Tem um fascínio lá na internet. Teve ameaça de morte? O cara chegou e falou assim, Lobão mora num lugar... Deu o endereço errado. Imagina que o povo mora num lugar tal. Então, convoco os... Olha que cara cafona. Convoca os black blocs pra ir lá incendiar a casa do Lobão e cortar a cabeça dele e botar a cabeça dele numa estaca. Pô, o cara no Tribunal Regional do Rio de Janeiro, cara. Pô, olha só o nível. Mas você sabe que toda ameaça que eu recebo quando eu vou rastrear é de funcionário público... Professor também. Professor de História. Até de Brasília, até do Congresso. Pois é, são maves, né? Tudia a Mônica... A Mônica... A Mônica Maldvogel? A Maldvogel. A Maldvogel. Tudia a Mônica Maldvogel. Tavam falando mal dela lá, inventando coisa dela no Wikipedia. Ela rastreou. Era lá do Congresso Nacional. Pois é. A gente paga com salário público pra fazer isso. Isso, exatamente. Então o que tava acontecendo é que eu falei assim... Poxa, nós estamos prestes a ter uma eleição. Eu falei assim... Poxa, olha a segurança que nós temos no governo. Ah, e na minha casa botavam placa de alugas... Acharam o seu endereço? Tinha um cruner de uma banda emo que mora lá perto... Que falou assim... Vamos invadir a casa do Lobão. Que colocou a sua casa. Pois é, cara. Mas é muito ridículo, né? Meteram alugas porque você falou que é pra Miami. Sim. Não, mas eu não falei não. Olha só. Aí eu falei assim... Se o governo brasileiro não me dá a menor garantia... Por quê? Se são pessoas do governo, pessoas pró-governo estão me ameaçando de morte... Se a Dilma vencer, provavelmente eu vou ter que sair daqui. Porque eu não vou ter garantia nenhuma de estar... Imagina, eu vou fazer um show pra deixar a minha casa... Pra ser incendiada... Coisa... Esse era o raciocínio, né? Você prometeu... E eu que não tinha nada a ver com a história também, só por ser amigo... Não, você também falou que ia... Não, não pode ir lá. Nenhuma coisa, assim, uma coisa de ditadura militar. Como é que o Rogério vai nem de avião viajar? Mas ele que se vire, vai pela fronteira, né? Vai de balsa pra Miami. Vai virar cubano, chega de balsa lá. Você não sabe o que é o mais revoltante de tudo isso? É... O cara que é petista acha que o adversário tem que ser eliminado, ou tem que ser banido. Porque o país é deles. Agora, Lobão, me tira uma dúvida. É só apertar a barriguinha dele. Ele fala mal do PT, não? Ele vai ser palbolenga, palbolenga. Olha, falando aí, palbolenguice... Temos um quadro aqui que é costumeiro do programa, chama Palavras Dura. Você olha para aquela câmera... Sim. E em poucas palavras, porém dura, você fala o que você pensa a respeito do assunto. Vamos lá. Palavras Dura com Lobão. Ed Mota. Grande Ed. Grande mesmo, não é? Grande... Ele é grande mesmo. É um gênio da música. Temos que respeitar o Ed Mota. O que você achou da polêmica? Ele foi lá, deu a opinião dele e começou a encher o saco dele. Ah, eles são uns imbecis. Esses caras são uns imbecis. Sabe? Pô, tem tanta coisa para ficar indignado. Tem o Fachin. Tem a Dilma. Tem o PT. Vou ficar puto com o Ed Mota. Tem que ser muito idiota. Agora, isso aqui... Olha, isso você que acompanha os noticiários deve saber dessa notícia. O Brasil inteiro ficou chocado quando isso aconteceu. Então, fala o que você acha ali sobre cagar na balada. Cagar na balada? Eu não sabia disso. Que coisa horrível, gente. É assim, gente. Tem acontecido pelo Brasil. Cagando na balada. Aí o cara tá cagando na balada. As meninas tomam remédio para emagrecer, vai na balada. Já tem umas 5 fotos de meninas cargando na balada. Foi para a cagada, né? É. Puxa, isso aqui é polêmico, Lobão. Isso é polêmico, cara. Ai, meu Deus do céu. Tem quem ama e tem quem gosta e eu acho que você tá... Você tá bem ruim. Bom, o que você acha sobre paleta mexicana? Paleta mexicana? Paleta é um sorvete mexicano. Ah, eu já comi. Tá na moda. É, né? É, bem parecia leite condensado. O que você achou do nome da princesa Charlotte Elizabeth, Diana? Parece o nome de funkeira, né? Perfeitamente. Lobão, você volta pra cantar? Será um prazer. Com a banda e tudo? Com a banda e tudo, meus amigos. E domingo dá pro pessoal te ver na rua? Olha, cara, eu vou pra rua. Tô na Paulista. Todo mundo, quem quiser que me siga. Quem for brasileiro que me siga. Voltamos viajar com... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.